Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou hoje da abertura do seminário Subsídios da União e Qualidade do Gasto Público em Brasília. O encontro é organizado pelo Ministério da Fazenda e o Tribunal de Contas da União. No discurso, o ministro destacou os esforços do governo para ajustar a economia e gerar empregos. A política mais importante, uma das mais importantes dessa administração tem sido exatamente a queda dos subsídios, a aprovação da TLP com consequente redução da inflação, quer dizer, a TLP é um componente, no caso da política monetária, porque ele dá maior poder à política monetária para combater a inflação. Todas as demais políticas feitas, o teto de gastos e etc., e tudo mais está sendo feito, decorre uma queda da inflação, a queda da inflação permite a queda da Selic, que leva a juros menores para todos e não apenas para clientes do BNDES. Então, esta é a ideia, todos poderem ter acesso a juros menores, em consequência, a economia cresce mais e aí sim gera emprego. E o desemprego ficou em 12,4% no trimestre encerrado em setembro. É a menor taxa do ano. Os dados são do IBGE. Em relação ao trimestre anterior, encerrado em junho, a queda foi de 0,6 ponto percentual. O Copom não descarta a possibilidade de manter a redução da taxa básica de juros, a Selic, em 2018. A indicação consta da ata da última reunião do Comitê do Banco Central, que reduziu a taxa para 7,5% na semana passada. Para o Copom, o processo de flexibilização vai continuar dependendo da evolução da atividade econômica e das projeções e expectativas de inflação, por exemplo. Os motoristas têm direitos e deveres regulados pelo Código Brasileiro de Trânsito, e podem ser multados caso não respeitem as regras. O que muita gente não sabe é que pedestres e ciclistas também têm a circulação controlada por leis. Tudo para garantir a segurança de todos. E a partir de abril do próximo ano, quem vai a pé ou de bicicleta também vai ter que redobrar a atenção para evitar multas. Caleb usa a bicicleta todos os dias para ir à faculdade. Ele conta que no trajeto encontra muitos ciclistas que não seguem as leis de trânsito. Ao saber pela nossa reportagem que pedestres e ciclistas também poderão ser multados se cometerem infrações, o estudante opinou que a ação deve trazer mais segurança. Sendo a situação de risco mesmo, acho válido. Tem que ter a conscientização antes. A Josabete diz ser uma pedestre exemplar. Atravessa na faixa, espera o sinal fechar para cruzar as vias. A Domestika acredita que a nova regulamentação é justa. Eu acho justo que tem que ter o respeito, embora que essa multa, o dinheiro seja aplicado em alguma coisa boa, né? A partir de abril do ano que vem, o pedestre que não utilizar os locais adequados para atravessar as ruas pode ser multado. A regra também vale para os ciclistas. A resolução já existia no Código de Trânsito Brasileiro e acaba de ser regulamentada. Para os pedestres, são infrações permanecer nas pistas por onde passam os veículos e atravessar fora dos locais adequados, como faixas, passarelas e galerias. Vale lembrar que pode ser multado o pedestre que cruzar pistas em viadutos, pontes ou túneis e também quem atravessar em cruzamentos, a menos que haja permissão. Além disso, usar as vias para festas, práticas esportivas ou qualquer atividade que prejudique o trânsito sem permissão é proibido. A multa, para o desrespeito às regras, será de R$ 44,19. Para os ciclistas, algumas das infrações são circular pelos passeios ou guiar de forma agressiva. A multa, nesses casos, é de R$ 130,16. O Departamento Nacional de Trânsito explica que a medida dá respaldo à atuação dos agentes de trânsito e tem o objetivo de melhorar a segurança para todos. O principal objetivo desta nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito é retirar pedestres e ciclistas da situação de risco, ainda que para isso seja necessário lavrar um alto de infração. Mas o objetivo principal é trazer segurança para eles e para o trânsito como um todo. O DENATRAN também informou que esses seis meses, até o início da aplicação das multas, serão para que os órgãos de trânsito de cada estado e do Distrito Federal possam se adaptar às regras. O foco serão ações educativas para esclarecer pedestres e ciclistas sobre as situações de perigo que precisam ser evitadas. Começa amanhã a segunda fase da campanha de vacinação contra a febre aftosa em todas as unidades da Federação, exceto Santa Catarina, que é livre da doença. De acordo com o Ministério da Agricultura, a imunização de bois, vacas e búfalos será feita até 30 de novembro. Na primeira etapa deste ano, a cobertura vacinal atingiu 98% do rebanho, o que equivale a aproximadamente 192 milhões de cabeças. Praticamente todos os estados do país são livres da aftosa com vacinação. A meta do Ministério da Agricultura é eliminar a necessidade da imunização contra a doença até 2023. A febre aftosa é altamente contagiosa e compromete a produção pecuária, com queda na produção leiteira, perda de peso e até a morte dos animais. Outro prejuízo são as restrições à exportação de carne. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou agora há pouco ações para conter o avanço da sífilis no país. 100 municípios que concentram a maior parte dos casos registrados da doença, receberão 200 milhões de reais para ajudar na prevenção. O Ministério da Saúde também garantiu a compra e distribuição do medicamento para tratar a doença na rede pública até 2019. Outra meta anunciada hoje é a ampliação dos testes para identificar a sífilis. Foi lançada ainda uma campanha para alertar mulheres grávidas sobre a necessidade de fazer o teste e receber o diagnóstico precoce da doença, que pode ser transmitida da mãe para o bebê, durante a gestação ou no parto. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho